Bom dia, comunidade. Bom dia, senhores vereadores. Cumprimento a todos os vereadores, senhor presidente Rogemberg, nosso vice-presidente que atua na sessão retrasada, né? Inclusive, presidente, nós cobramos um orçamento positivo e eu não quis colocar em pauta não, viu? Não sei qual foi o que aconteceu. Leal, mano. Agradecer aqui a presença do meu primeiro suplente, Olavo da Farmácia, fortalecendo o PPS. Agradecer aqui a presença do nosso amigo Chapolin. De todos aqui presentes. Pessoal, mediante todas as situações que a gente vem passando aqui para a comunidade, para nós mesmos, a gente vem falando na questão da educação, do transporte público e tudo, e a gente está me esquecendo de uma situação. A saúde, né, vereador e primeiramente. A saúde está um caos. Eu não sei aonde está sendo feito o trabalho de Marte, a mídia local, baseado em qual município. Porque a gente entra nas redes sociais, a saúde aqui é a melhor do entorno, a saúde aqui o povo está saindo da Ceilândia, está vindo para cá. Mas isso não é verdade. Não é isso que está acontecendo. Ontem a minha chefe de gabinete, Adriana Godói, presenciou uma cena lamentável, presidente. Ela esteve lá no departamento de regulação e a fila, o pessoal chega seis horas da manhã, já passa aquele transtorno todo, vai até três horas da tarde, para chegar três horas da tarde e falar que não pode ser atendido. Teve pessoas que saíam chorando, teve pessoas que saíam descontentes. E simplesmente quando foi questionado sobre a diretora Daniela, que eu não sei quem é essa diretora Daniela, que eu vou atrás para me verificar essa situação, ela pegou e não atendeu ninguém, não deu um justificativo para ser o ninguém que estava lá presente. Eu acho assim, que se ela é indicação ou não, eu não sei, mas ela está ali para exercer e cumprir o papel dela como diretora. Ela é obrigada a falar o porquê que não pode atender, o porquê do caos que está acontecendo na saúde e não é isso que está acontecendo. E ao contrário do vereador Evandro Renta Paes, que ontem não quis fazer uma comissão e participar, eu quero me propor, se for o caso junto com a vereadora Nete, que é uma vereadora que representa a saúde do nosso município, criar uma comissão para me verificar essa situação, presidente. Porque eu ando recebendo muitas críticas lá no meu gabinete em questão da saúde. E é lamentável, é lamentável porque não está tendo atendimento, o aparelho de eletrocardiograma está em manutenção faz cinco meses, a gente só tem ele, não tem outro para suprir a necessidade, então a saúde realmente está no caos. Então eu me coloco à disposição para poder resolver essa situação. Se for preciso criar essa comissão, a comissão já tem, se eu não me engano, eu quero participar dela para a gente participar ativamente nessa questão da saúde. No mais tudo, eu agradeço aqui a presença de todos, me coloco à disposição, coloco no gabinete, portas abertas para todo mundo. E também quero dizer aqui a nossa modelo que está ali presente ali, que pode ter certeza que ela vai dar certo, a modelo e a artista. Muito obrigado, gente, fica comigo. Obrigado. Obrigado.